Tô tão distante daquele moleque que só tinha 17, esbanjava sorriso Pois até tenho a tal de X35, mas na cabeça só vem a saudade dos meus amigos Infelizmente não se encontra aqui na terra, soldados fiéis que estavam na luta contra a miséria Queria vocês aqui comigo, dando rolê de esportivo, mexendo com o coração delas O tempo passa, aquele moleque mudou, botou com tudo pra favela E o tempo é louco e o mundo gira, tô juntando grana e aventura com as cretinas, chama no Mandela Chama no Mandela História é Xandão, dá dois tiros para o alto, passeio de CD, me risé por vinho, teve infarto Olho pro céu e vejo as estrelas, os parceiros tão lá de cima, me dando bença A luz oposta e os carros de som, lembrança das antigas do tempo que era bom Põe fogo no canque, os pensamentos tá milhão Luz das antigas tão guardado no meu coração Cês tão no meu coração Tô tão distante daquele moleque que só tinha 17, esbanjava sorriso Pois até tenho a tal de X35, mas na cabeça só vem a saudade dos meus amigos Infelizmente não se encontra aqui na terra, soldados fiéis que estavam na luta contra a miséria Queria vocês aqui comigo, dando rolê de esportivo, mexendo com o coração delas O tempo passa, aquele moleque mudou, botou tudo pra favela E o tempo é louco e o mundo gira, tô juntando grana e aventura Com as cretinas, chama no Mandela História é Xandão, dá dois tiros para o alto, passeio de CD, me risé por vinho, teve infarto Olho pro céu e vejo as estrelas, os parceiros tão lá de cima, me dando bença A luz oposta e os carros de som, lembrança das antigas do tempo que era bom Põe fogo no canque, os pensamentos tá milhão Luz as antigas tão guardado no meu coração Cês tão no meu coração O chão do Zil Pérez, o cara da evolução, copia